Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal e o grupo B da Blast, na etapa de grupos da Blast, chegou ao fim também. A gente teve aí a nave, Complexity, Liquid e G2 jogando. E cara, o resumo é, nave começou devagar e terminou lá em cima. Complexity, grande surpresa. Liquid, legal, bacana. E G2, meme total. Vamos ver o que aconteceu nesse grupo aí. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e também deixe seu like aí pra apoiar o vídeo, apoiar o canal. É muito importante, um likezão aqui embaixo, não custa nada você botar o dedão aí e vamos pro vídeo. Vamos lá galera, primeiro jogo do dia foi nave contra a Complexity e surpreendentemente a Complexity ganhou da nave. Então é por isso que eu falei, a Complexity foi uma grande surpresa. Eu já tinha comentado com vocês no vídeo do RMR norte-americano, né? Que esse time melhorou com a saída do Juninho pra entrada do Houser. E realmente galera, a gente vê isso agora em um campeonato internacional, né? Eles foram bem inclusive contra a Liquid também, né? Uma equipe que eles dificilmente chegavam a quase ganhar. Nossa! Mano, e ele leu o beat, ele leu o beat, cara. Quase que ele ganhou esse round insano, velho. Ele jogou muito bem, cara. Muito bem mesmo. Caraca! Realmente, é uma surpresa com o Flash. Olha o Houser. Meu amigo! E uma salva de palmas vem pra Flash do JT, né? Em ponto, em ponto, gente. Vamos lá. Segunda partida do dia foi G2 contra a Liquid. E galera, a G2 terminou o dia sem ganhar uma partida de duas que jogou. É meme. Só pode ser meme, cara. Só pode. Não tem como ser outra coisa. O problema é a vida do Yekidara aqui, né, mano? Oito de vida é... Cara, quando você tá num clutch e você tá muito miado... Você meio que já sabe o que você vai perder, tá ligado? É difícil. Mas, né? Caraca, velho. Quase, mano. Quase. E que é isso, gente? O pessoal tá insano. E aí tivemos o confronto dos ganhadores das primeiras partidas. E aí eu vou até pausar aqui. Em que mundo alguém, algum analista, diria que Nave e G2 ia perder pra Complexity e Liquid logo de cara? Em que mundo alguém falaria isso, velho? Não tem, né, mano? Não tem, velho. Aí a gente teve essa partida dos ganhadores. A Complexity chegou a estar na liderança ali, galera. Acho que tava 14 a... 10? 14 a 9? Nossa, Elige! E a Liquid conseguiu virar a partida, galera. Mano, o que o Elige fez aqui, cara? Merece, merece replay. 4 balinhas, 3 kills. É só isso que a gente fala, né? Aqui já fez parte do comeback da Liquid, né? A Liquid já tinha ganho alguns rounds em sequência nesse round aqui. E o Neff consegue, inclusive, matar... Se o cara tivesse defuso, ele não tinha ganho igual. Caraca, velho! Senhor Neff Fly jogando demais. Vamos lá. Partida dos perdedores aqui agora. G2 entregou a partida, né, galera? A gente sabe disso. Lembrando que a nave tá jogando com o Red Trick, jogador do time Academy deles, né? Da nave... Nave Academy. No lugar do Simple, né? Ninguém mais, ninguém menos que o Simple. Jogando safe, o Nick, olha só. Cara, isso é coisa linda de ver, velho. Isso é coisa linda de ver. E, cara, a estreia do JKS pela G2 foi uma decepção, né, galera? Não encaixou, velho. Não encaixou. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Nossa, cara. Caralho, coitado. Mano, o Monez merecia pelo menos uma das kills ali que ele atirou. Nossa! Que que é isso? Mano, ele acertou a maioria dos tiros no ar, velho. Ó. Mano, quando ele caiu na caixa, ele já tinha matado. Que loucura, cara. Tô meio malzinho aqui, galera. Peço desculpas, tá? Minha voz deve tá meio esquisita também. Mas a gente não deixa de gravar conteúdo. É o que interessa. Caralho! Caralho! Quer pegar no pulo. Nossa, ele quase pegou, mano. E ele quase pegou no pulo. O que é isso, Monez? Seu doido. Seu maluco. Boa granada defensiva do Hooksy. Já levou mais um. Três kills. Jogador novo também. Hunter querendo entregar a rapadura. Ace do Hooksy, cara. Foi bem, foi bem, menino. Menino não, né? Ele já é mais velho. Mas é novato no time. Menino na G2. E aí a gente teve a partida do ganhador de nave e G2, né? A nave conseguiu virar a partida, ganhou de 16 a 14, aquela miragem. E a Complex perdeu de 16 a 14 pra ali, que gerou aquela vertigo. Aí a gente teve essa partida aí, que foi a vingança da nave, já que eles jogaram overpass mais cedo, né, galera? Então, foi literalmente a vingança, cara. É isso. Caraca! Mano, que quickscope mais lindo, velho. O rapaz joga bem, galera. Ele deve ser o AWPer do time Academy da nave, né? E aí a gente pensa, pô... Vocês lembram quem que era o AWPer do time Academy da nave antes do Head Trick? Era o famoso Monezy, velho. É, rapaziada. Então o que a nave tá fazendo, mano? Tá criando mais dois simpô aí, pô. O que é isso? Eletronic do céu. Aquele transfer ali foi lindo demais, velho. E aí a gente teve pra finalizar o dia. Nave contra a Liquid. O único time que a Liquid ainda não tinha enfrentado, né? Ela ganhou da Complex, ganhou da G2, mas acabou perdendo pra nave. Um jogo que não teve chance alguma de ganhar. Apesar dessa linda jogada do Nitro aí, jogando pela Smoke, né, galera? Então, é isso. Não tem muito o que fazer, gente. Vamos lá. Glofou, mano! Glocks! Fucking Glocks, man. O Perfecto não tem kit, né? Mas olha como ele é baroto. Olha como ele é bandido. Olha como ele é bandido, velho. E aí deu tempo, né? Deu tempo, tranquilo. É, gente. Esse era o último clipe que a gente tinha aqui. Galera, conversando um pouquinho sobre esse grupo B aí, mano. Acho que sem muita surpresa, a não ser a G2, né? A G2 que tá com uma equipe nova, então por esse lado até dá pra entender que eles não foram tão bem. Porém, cara, você... Mano, entregar um jogo contra a nave de standing, né? De complete. E perder pra Liquid logo de cara não é uma boa estreia, né? A gente tem que falar isso. Obviamente eles não estão eliminados ainda. A gente vai ter mais aquele Knockout Stage, que chama, né? E aí sim, quem perder vai cair fora praticamente. E a G2 deve mostrar uma cara um pouco melhor. Porém, eu tô preocupado com o GKS. Porém, também, lembrando que quando ele estreou pela Complex nas primeiras semanas e meses ali, ele não foi tão bem também. E aí depois ele foi recuperando a confiança e começou a jogar melhor. Então, quem sabe ele ainda melhore com o tempo. Mas não tá parecendo muito bom não, viu? Não tá legal. Tá virando meme, G2. Tá virando meme. É isso. Só isso. O que vocês acharam, galera? Manda aí nos comentários pra eu saber também. E por hoje é só, né? Inclusive, nesse domingo tá rolando o Grupo C, o último grupo. E aí só lá na quinta-feira, eu acredito, é. Acho que é quinta-feira. A gente volta com as partidas da Blast. Então, se vocês estão gostando do conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like aí pra apoiar. E também se inscrever e ativar o sininho pra acompanhar os vídeos que eu postar, beleza? Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí